Fala galera, beleza? Eu sou o Robson Lopes e você está no R. Lopes Fotografias. Roda a vinheta! Bom pessoal, hoje eu vim falar de um assunto um pouco diferente, não vim mostrar foto, mas eu vim falar sobre fotografia, claro. Muitas pessoas têm me perguntado que câmera comprar. Ah, Robson, que câmera eu compro? Não sei! Bom, eu sempre respondo por que você quer comprar uma câmera, né? Qual é o objetivo de você comprar uma câmera? Não sei! É trabalhar, é apenas tirar foto de passeio, em algumas viagens e tal. Eu vou contar o que eu fiz, tá? Como eu comecei, e aí vocês levem como exemplo, e assim vai. Eu, como todos sabem, ou alguns sabem, claro, eu sofri um acidente de trabalho há mais ou menos seis anos atrás, onde eu perdi os movimentos no ombro. E para não ficar ocioso em casa, eu resolvi gravar alguns vídeos, né? Pequenos vídeos lá da igreja onde eu frequento. E eu ganhei um celular, eu ganhei um Nokia N8, é esse que tá aparecendo aqui na tela. Eu ganhei de um amigo meu chamado Gabriel Zanellati. Abraço, Gabriel. E eu comecei a fotografar, só que eu não queria apenas fotografar, eu queria entender o que eu estava fazendo. Então eu comecei a procurar sobre isso, diafragma, obturador, composição, regras e por aí vai. E eu comecei a fotografar o cotidiano. Eu me considero um foto jornalista, né? Eu trabalho com eventos, claro, casamentos, festas e assim vai. Mas eu me considero um fotógrafo jornalista, um foto jornalista. Eu gosto de fotografar cotidianos, né? E aí eu comecei a tirar fotos aí onde eu ia, nas ruas, em alguns eventos e tal, usando o próprio celular. Se eu ver, tá. Então, usando o próprio celular. E eu vi que os resultados eram bons. Então eu comecei a estudar, como eu disse, sobre os conceitos fotográficos. Até que eu vi que eu precisava crescer na profissão, tá? Então há uma diferença entre você ser amador e você ser profissional. O profissional não significa que você é melhor ou não. Significa que é apenas você trabalha com isso. O amador faz a fotografia porque gosta. Eu, em uma conversa com um amigo fotógrafo há muitos anos, Ele falou, a única diferença entre eu e você é que eu não saio com a minha câmera para tirar foto. Ele usa como um equipamento de trabalho. Eu, além de equipamento para trabalho, eu uso como um hobby. Então eu gosto de sair fotografando e tal. E aí eu chuntei meu dinheiro e comprei a minha primeira câmera. Que é essa que está aparecendo aqui, que é a T4i. É a câmera que eu estou filmando hoje. Uma excelente câmera. Me atendeu e me atende ainda em tudo. Eu deixo ela mais de backup porque eu comecei a fazer bastantes eventos, né? Comecei a investir na câmera, investir numa lente. No meu caso, eu preferi investir mais numa outra câmera. Porque como eu disse, eu usei muito essa T4i. E eu acabei de ficar com... Fiquei com medo de, sei lá, dar alguma zica, algum problema no meio de um evento. Então eu preferi... Desculpa, peguei no microfone. Eu preferi investir numa câmera. E eu acabei comprando essa aqui, que é a 70D, né? Então... Peraí, acho o foco. Aí, então. E eu acabei preferindo comprar essa câmera. Porém, todos falam, ou a maioria fala, que é para investir em lentes. Sim. No meu caso, eu preferi investir em câmeras, né? Ou em câmera. Então, esse foi o meu primeiro passo, né? Então, se você quer começar na fotografia, estude. Compre algo mais simples, chamada linhas de entrada. Você pode comprar uma Canon SX50, aqueles modelos Super Zoom. Vou colocar o modelo aqui. Ou o modelo da própria Nikon. Então, eu escolhi Nikon. Perdão. Eu escolhi Canon. Então o pessoal pergunta, que câmera eu compro? Canon ou Nikon? Cara, a melhor câmera é a que você tem. Tá? Então, a ideia desse vídeo é apenas um bate-papo, né? Vou colocar o nome do título de café com fotografia. Porque eu amo café com fotografia. Sacou? Mas a ideia é essa, pessoal. É passar a importância da fotografia. Independente do equipamento que você tenha. Eu não sou aquele cara técnico que gosta de falar de conceitos de fotografia. Mas como o pessoal tem me perguntado bastante que tipo de câmera comprar. Então, eu estou dando essa dica para vocês. Compre uma câmera, se vocês pretenderem. Se vocês quiserem entrar nesse ramo. Com uma câmera chamada semi-profissional. Que é aquela de Super Zoom. Ou utilize-se muito do seu celular. Pois o celular tem muitas funções que vão ajudar bastante na fotografia. Entendeu? Então a ideia desse vídeo é esse. Sei que é simples. Mas espero que possa ajudar vocês. Não tenho postado muitos vídeos. Porque estou nessa correria desse TCC. Estou terminando a faculdade agora. Quem já fez sabe como é que é. Mas ano que vem vai ter bastante surpresas aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá uma curtida ali embaixo aí. Dá uma curtida, uma compartilhada. Ajude aí a divulgar o canal. Beleza? Até a próxima. Paz! Tchau, tchau.